De volta com o seu programa que tem, hoje está especial, eu estou no centro histórico de Manaus, aqui em frente o Teatro Amazonas, esse grandioso Teatro Amazonas, que daqui a pouquinho eu vou falar para você aqui sobre as atividades, esse novo momento, a reabertura do teatro e também de toda a sua programação até o fim do ano, então não perde não, daqui a pouquinho no programa Aqui Tem, agora o recado é o seguinte, para você que tem o seu carro, quer deixar o seu carro personalizado, um banco de couro, quer saber sobre serviços, chama os homens aí, viu você, nosso telespectador, vai ser agraciado agora com essa super dica, hoje do programa Aqui Tem, diretamente da Cevitec, confere aí! Estou de volta com o seu programa Aqui Tem, cheguei muito bem nesse carrão aqui, para te falar o seguinte, principalmente para você que gosta de carros, todo brasileiro gosta de ter um carro top e também equipar o seu carro, deixar o seu carro muito mais bonito, agregar valores também, eu estou aqui na Cevitec para te mostrar essa marca, essa empresa que há 16 anos tem sucesso na cidade sim, faz sucesso e realiza sonhos! Solon, bem-vindo ao Programa Aqui Tem! Tudo bem Emerson? Bom dia, seja bem-vindo a Cevitec! Cevitec está há 16 anos no mercado, prestando serviço do que há de melhor e mais moderno para o teu veículo! A gente trabalha com toda a parte de revestimento em couro, parte de película, película de alta tecnologia, de alta performance, né? A gente que está aqui em Manaus nesse calor muito grande que a gente vive, a gente tem película que reduz aí os raios infravermelhos em até 90%, né? Dando um conforto muito grande para o carro. Todo tipo de acessório, para o carro sofisticado, para o carro popular, para picape, para o SUV, de um simples estribo a uma capota marítima. Aqui é o nosso setor de tapeçaria, onde a gente faz de um simples conserto no estufamento a uma área produtiva de banco de couro, onde a gente monta aqui uma média de 10 a 20 bancos de couro por dia. Aqui tem alguns modelos que já estão prontos para serem montados no veículo, para ser entregue. Aí do lado são os veículos em tecido, onde ele ainda vai passar por um processo de retirada do tecido, para ser aplicado couro. Aqui é onde o banco em couro é retirado o tecido, para ser feito a aplicação do couro. Vamos mostrar também uma sala, que é a sala da costura. É, na verdade aqui, Emerson, é a nossa indústria, né? Aqui é onde a gente industrializa as capas. Aqui é feito da seleção da pele, que vai ser utilizada, da seleção da pele até a confecção final da capa. O nosso produto, ele é 70% couro, 30% sintético, ou seja, é couro legítimo mesmo, né? E esses 30% dos sintéticos são áreas que são identificadas que um sintético tem uma melhor aplicabilidade do que o próprio revestimento em couro. Aqui é o nosso outro setor, né? O setor de reparação automotiva, funilaria e pintura. Aqui a gente faz desde pequenos reparos a grandes reparos. Um serviço que hoje é muito comum é um serviço de customização, né? Então, tem carros aqui que não estão nem para reparação, estão para fazer customização. Uma pintura de teto, uma pintura de roda, uma pintura de um aerofólio, para deixar o carro a cara do dono. Um designer diferente do que vem de fábrica. Além, é claro, de atender toda a parte automotiva, também atendemos a parte náutica também. Então, a gente atende tanto parte náutica como parte residencial, né? Na parte náutica a gente trabalha com pisos, piso EVA, piso teca, a parte de tapeçaria, a parte de revestimento, né? A gente troca qualquer revestimento de qualquer lancha. Aqui é o nosso showroom de sonorização, né? Tanto para a parte de residência, para a parte profissional, igreja, restaurantes, áreas comerciais como um todo, parte náutica e automotiva, né? Sonorização é uma especialidade nossa. Você que está me assistindo agora, está dizendo assim, eu estou gostando dessa matéria, eu gosto porque está falando de automóveis, está falando de embarcações, de lanches, eu quero, eu gosto, eu quero, quero conhecer. Como é que faz? Avenida de Alma Batista, 315 São Geraldo. Esconde Porto Alegre, 702 Centro, do lado da Igreja São José Operário. E pode acessar a gente também pelas nossas mídias sociais. Servitec Manaus no Facebook e Instagram. E no Google também tem nosso site lá que explica tudo o que a gente faz. E o Solon, senhoras e senhores, se você dá uma passadinha aqui, né, com o seu carro, com o seu sonho, com o seu pensamento, com o seu projeto, eu tenho certeza absoluta que ele vai tirar todas as suas dúvidas para você ter o melhor, agregar aí no seu investimento, no seu carro, na sua lancha, na sua igreja também, que nós temos sonorização para as igrejas também. Então, uma ótima pedida é a dica para você neste sabadão. Solon, muito obrigado pela tua participação aí. Seja bem-vindo, apareça sempre o que quiser. Parabéns, meu amigo! Sucesso! Esse é o programa Aqui Tem! Um intervalo comercial, mas ainda dá tempo de você participar de todos os nossos sorteios. Diretamente aqui do teatro, eu vou entrevistar a Sigrid, que é a diretora do teatro, para falar desse novo momento e também dessa reabertura ao público. Então, daqui a pouquinho, no programa Aqui Tem! E também uma dica do CDL Manaus, para você saber sobre SPC, sobre nome sujo, como é que você faz também, você empresário e você comerciante. Então, tudo isso te aguarda daqui a pouquinho, da volta do intervalo, aqui no programa Aqui Tem! Vai perder? Claro que não! Fica aqui comigo, aqui é muito melhor! Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Aqui Tem! Tchau! 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 Tchau!